Olá a todos, o meu nome é Fonso Gonçalves, trago-vos hoje aqui algo muito mau. Vejam por vocês próprios, no meu bairro, este livro, que tem o objetivo de ser um instrumento pedagógico para crianças, e fala sobre o Rodrigo, que quer ir comprar um vestido, por exemplo. Ou seja, o que é que anda a ser ensinado às nossas crianças é que é normal uma criança pequenina sentir-se do sexo oposto e querer vestir-se, comportar-se ou maquilhar-se como sendo do sexo oposto. Isto é aquilo que anda a ser ensinado às nossas crianças. Vemos aqui também no fim sexo biológico, orientação sexual, transgénero, cisgénero, ou seja, é a normalização da depravação, é a normalização do movimento LGBT para com as pequeninas crianças cuja mente é tão influenciável e tão moldável às influências que ouvem. Isto é um livro cujo objetivo é ser um instrumento pedagógico, não apenas uma ficção ou um romance. É isto que querem ensinar às crianças. E como se isto não bastasse, dizem vocês, qual é o problema disto? Então cada um faz o que quer. Bom, meus amigos, a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género é que promove isto. Portanto, quando vocês se perguntarem por que raio pagamos tantos impostos e temos o caos na saúde, na justiça, na educação, é porque os impostos não servem para isto. Os impostos servem para promover o movimento LGBT. E portanto, esta porqueria, porque é que eu trago aqui hoje? Estamos no Rato, na Livraria Almedina Rato, às 18h, no dia 22 de setembro, sexta-feira, e vamos impedir que se apresente este livro e vamos impedir este evento. Partilhem para chegarmos a mais pessoas. Chega, protejam as nossas crianças. Viva Portugal e partilhem com os vossos amigos.